Olá, seja muito bem-vindo ao PMX desta semana, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio da Starts e estou muito feliz com você, com essa audiência toda presente aqui, para você também, se você estiver assistindo a retransmissão do nosso PMX desta semana. Hoje o tema é inovação pessoal, hoje o tema é quais serão as próximas Kodaks do mercado, será que a sua empresa está na lista? Para você que ainda não está inscrito no PMX, inscreva-se no site startse.com.pmex e você pode também participar e indicar para todos os seus amigos, para que eles também possam receber um pouco dessas mentorias que nós fazemos aí semanalmente para poder te ajudar de alguma maneira a crescer o seu negócio. Estamos agora nessa segunda temporada e falando muito sobre crescimento, falando muito sobre escala, como que você que é um empreendedor, como que você que é um executivo de uma empresa, está hoje nessa posição aí enfrentando grandes transformações do mercado, para que você possa escalar sua operação de alguma maneira em várias áreas, em vários departamentos que a sua empresa possivelmente enfrenta desafios, seja inovação, crescimento, marketing, vendas, gestão de pessoas. E a nossa agenda de hoje aqui, como vocês que já estão inscritos no PMX há mais tempo já sabem, nós fazemos uma imersão em um tipo de conteúdo que eu trago aqui em primeira mão com vocês, ou então a gente traz algum convidado para falar sobre esse tema. Depois a gente faz uma oferta de um dos nossos programas com uma condição extremamente exclusiva que a gente nunca costuma fazer, nunca, para que vocês possam aproveitar e conhecer melhor os programas de aceleração, de crescimento aqui da Starts, de inovação também e de gestão também, claro. E depois disso a gente entra nas mentorias propriamente ditas, onde a gente entra ali para responder as perguntas de toda a nossa audiência. Então participem no chat, fiquem à vontade para participar. E a primeira pergunta que eu quero colocar aqui para vocês é, de onde vocês estão falando? A gente quer ver aí onde a nossa mensagem está impactando nesse exato momento. Coloque aí a cidade e também qual que é o mercado que você trabalha e qual que é a empresa que você trabalha. Qual que é o mercado, qual que é a empresa e qual que é a cidade de onde você está nos ouvindo aqui no nosso chat aí do PMX desta semana. Bom pessoal, vamos lá então, sem mais delongas. Eu preparei aqui um conteúdo para vocês, um conteúdo que a gente vai então agora entrar para poder explicar um pouquinho dessa história toda sobre a inovação. como é que a gente faz inovação de mercado e quais foram os principais casos de fracasso que aconteceram aí nos últimos anos. Então eu vou pedir aqui para a nossa equipe já colocar na nossa tela. Olha aí, a nossa equipe tem feito aí umas thumbnails, umas mensagens aí, umas imagens de compartilhamento muito interessantes. E essa ficou muito boa. As próximas Kodaks do mercado. Será que a sua empresa está na lista? E hoje a minha proposta aqui para vocês é descobrir como desenvolver a sua visão de futuro e criar modelos de negócio flexíveis e adaptáveis. Estamos no momento de uma das maiores transformações do mundo dos negócios até hoje. Se para você não está fácil, não está fácil para ninguém. A gente está aqui para abrir a sua cabeça, de repente trazer alguns insights que podem realmente transformar a sua empresa, transformar a sua carreira, transformar a sua vida. E é por isso que a gente faz o PMX aí nessas últimas semanas e agora nessa segunda temporada entrando aí com tudo. Mas antes eu quero dar um contexto para vocês que ainda não sabem muito bem o que aconteceu com a Kodak. Esse é um dos principais casos aí que aconteceram no mercado nos últimos tempos. Então um pouquinho desse contexto do que aconteceu de fato com a Kodak, que é aquela empresa que eu vou falar um pouco até da cadeia de negócio dela aqui. Mas basicamente, assim como toda empresa que está no topo hoje em dia, você deve pensar aí, poxa, quais são as empresas que estão no topo hoje em dia? O excesso de confiança geralmente é aquilo que leva as empresas à queda. É aquilo que leva as empresas à falência. E a Kodak, ela era detentora de toda a sua cadeia de negócios. Olha só, a Kodak, pessoal, ela vendia produtos químicos para desenvolver o filme fotográfico, ela vendia o próprio filme fotográfico, ou seja, aquele papelzinho que a gente imprimia as fotos, revelava as fotos como a gente falava antigamente, e depois ela vendia o papel em que as fotos dos filmes seriam impressas. Ou seja, ela era detentora de toda a cadeia de produção. Eu vi na internet, nessa última pesquisa que eu fiz nessa semana, a Kodak também vendia as câmeras fotográficas. Olha que interessante, né? Ela vendia tudo. Ela vendia câmera fotográfica, ela vendia os produtos químicos, ela vendia o próprio filme fotográfico e até mesmo o papel. Pessoal, vocês estão aí no chat? Eu não estou vendo o movimento aqui, eu não estou vendo o chat. Se a equipe puder dar um joinha para mim aqui também. Não sei se vocês estão acompanhando aí? Está tudo certo? Ah, tá, beleza. Entendi. Show de bola. Ah, tem alguns participantes aqui. Ah, entendi. Acho que eu não estou conseguindo visualizar. Tem aqui no... O chat está desabilitado, o pessoal está falando. Vocês conseguem mexer aí? Desculpa aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui. A gente está dando uma olhada no que está acontecendo. Mas a gente já corrige aqui para todos vocês. Vamos lá. Eu gosto de acompanhar aqui o calor humano. Até me incentiva a entregar o melhor conteúdo aqui para vocês. Vamos lá, então. E aí, pessoal? O que aconteceu, né? Em 1997, olha que interessante. A Kodak foi avaliada em 31 bilhões de dólares. Foi o maior valuation da Kodak em sua história de vida. Olha só esse gráfico aqui para vocês que gostam de gráficos macroeconômicos, de valuation de mercado aqui. Aquele famoso gráfico da Bolsa de Valores. Olha só. Mais ou menos aqui nesse período, no topo aqui, ela atingiu um valuation de 30 bilhões de reais até a sua derrocada depois, ali próximo do ano de 2012, mais ou menos, quando foi a falência da empresa. E aí, eu faço uma provocação para vocês. Se você estivesse na direção da Kodak naquele momento, você alteraria o seu modelo de negócio? Se você estivesse ali, se fosse um diretor da empresa naquele momento, você alteraria o seu modelo de negócio? Afinal, para que a gente vai mexer num time que está ganhando? Então, muitas vezes, a gente está sentado aí nas nossas cadeiras, na direção das nossas empresas, a gente fala, poxa, mas eu estou fazendo tudo tão bem aqui, do jeito que eu sempre fiz. Será que está no momento de eu mexer em alguma coisa, de eu alterar meu modelo de negócio? Porque quando a gente fala de crescimento, a gente está falando sobre emplacar modelos de negócio, emplacar pequenos pedaços da nossa empresa que podem se transformar em novos modelos de negócio. Você muito provavelmente deve saber que a inovação funciona assim, né? Você vai inovando em pedaços, em áreas da sua empresa, e essas inovações incrementais que vão acontecendo ao longo de um período, possivelmente elas vão te levar para a inovação exponencial. Então, caso você não saiba, a própria Kodak foi quem inventou a câmera digital lá no ano de 1975, com essa pessoa chamada Steve Sasson. E esse cara, o Steve Sasson, ele trabalhava ali na área de R&D, que a gente fala, que é Research and Development, que era de desenvolvimento de produtos ali de uma empresa. E esse figurão aí, anos mais tarde, o Sasson, ele deu uma entrevista para o New York Times dizendo que era um tipo de fotografia sem filme, a câmera digital, que ele estava criando ali pela primeira vez. Inclusive, se vocês digitarem no YouTube aí, deixa eu voltar, esse nome aqui, Steve Sasson. Eu fiz uma pesquisa nessa semana e encontrei aí esse material muito legal, que é em vídeo, e ele dá uma declaração a respeito de como que ele criou a câmera digital ali pela primeira vez nessa área de desenvolvimento ali da Kodak. E aí, o que ele falou? Ele falou, olha, era um tipo de fotografia sem filme. Então, a reação do conselho da empresa foi, olha, é bonitinha. A palavra em inglês que eles usaram foi, it's cute. É bonitinha, mas não conta isso para ninguém. E o projeto morreu. Eu quero até colocar aqui um pequeno timeline de contexto, tá? Presta atenção nesse pedaço aqui para vocês entenderem como que muitas vezes, ao longo de poucos anos, a gente tem a derrocada de uma empresa. A gente tem a falha de uma empresa que pode acontecer ali diante dos nossos olhos. Isso aqui é mais para abrir a nossa cabeça para alguns insights. Então, em 1975, a Kodak inventou a câmera digital. Em 81, a Sony lança a primeira câmera eletrônica. Então, a Kodak entende que, a partir desse momento aqui, ela tem mais ou menos 10 anos para agir. Depois, em 1986, o sinal vermelho aconteceu em 81, quando a Sony foi lá e inventou um produto antes dela, né? Lançou para o mercado um produto antes dela. Então, ela falou, poxa, eu tenho 10 anos. Em 86, essa área de pesquisa e desenvolvimento da Kodak lançou a primeira câmera, digamos, megapixel, né? Mas não era ainda uma câmera completamente digital. Em 88, a Kodak comprou uma empresa, vocês não vão acreditar, mas era uma empresa especializada em químicos. Então, ela reafirmou, né? A direção da companhia reafirmou. Não, nós somos uma empresa que foca nos químicos, né? No processo de desenvolvimento de fotografia. Nós somos uma empresa química. E aí, depois, em 89, no próximo ano, a Kodak escolheu um novo CEO que prefere o mercado tradicional. Existiam duas opções dentro da empresa. Poderiam ser promovidos duas pessoas. Um que tinha um caminho mais tradicional e outro que tinha um caminho mais inovador. A Kodak, em 89, decidiu. Não, vamos para o caminho mais seguro. É o caminho que a gente vai perseguir agora. E aí, em 89, ela decidiu por esse CEO. E aí, olha só. Em 96, pessoal, ela lançou um produto que era essa Advantex Preview. E ela insistia ainda em fazer um preview digital da foto que você poderia tirar ali, de como é que ela ficaria mais ou menos parecida com o que a gente tinha hoje. E depois, o processo de desenvolvimento, de revelação das fotos ali, era completamente analógico ainda. E aí, olha que interessante. Em 97, o valuation chegou nos 31 bilhões de reais. E aí, vocês viram a derrocada. Em 2007, o valuation da empresa chegou a 140 milhões de dólares. 140 milhões de dólares. E depois, em 2012, decretado falência ali. 2012, decretado falência para a Kodak. Mas, de fato, pessoal, qual que é a lição que fica aí com a Kodak, né? Com a falência da Kodak em 2012 para nós? Eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente bater um papo hoje. Pessoal, o chat está resolvido aí? Está tudo certinho já? Ah, vocês estão aí... Bom, agora, pessoal, o chat está liberado, tá? Se vocês quiserem ainda colocar a cidade de vocês, o mercado que vocês trabalham aí, e o nome da empresa de vocês, fiquem à vontade, tá? Esse calor humano aqui é muito legal para a gente continuar essa nossa conversa. Beleza? E aí, as lições que eu trago aqui, que eu separei para vocês na tarde de hoje, né? Lição número 1. Não existe mais modelo de negócio fixo, né? Hoje, todos os modelos precisam ser flexíveis e adaptáveis. Nesse exato momento, né? As empresas de maior crescimento no mundo, elas estão se adaptando às novas realidades do mercado. Isso aqui é para a gente pensar, né? Se você quer, hoje, sobreviver à próxima década, você também vai precisar fazer o mesmo. E eu quero trazer aqui dois exemplos que eu separei para vocês, que são exemplos que todas as pessoas que estão aqui nessa sala junto comigo hoje, conhecem e vão entender como que uma empresa pode ir adaptando o seu modelo de negócio ao longo dos anos. Então, a primeira delas que eu trago é o Spotify. Eu vou ler aqui de maneira corrida para vocês, mas prestem atenção. Olha só, ela nasceu em 2008. No começo, o usuário só acessava a versão gratuita através de um convite, né? Isso aqui é uma estratégia de lançamento de empresas muito famosa pelo mundo, né? Às vezes, você tem um negócio e você seca ali a demanda, fala assim, vai existir esse negócio. Nubank foi lançado dessa mesma maneira também, né? Você poderia somente criar uma conta digital no Nubank se você tivesse ali um convite. Eu lembro que a gente ficava desesperado, eu lembro que era mais ou menos o ano de 2013, eu estava ajudando a criar uma fintech naquele momento e a gente viu essa nova fintech sendo criada e falou, caramba, como é que vai funcionar? A gente pedia convite ali para os nossos colegas que já tinham. Alguém aí conhece uma estratégia de crescimento mais ou menos parecida com essa aí? Enfim, e aí depois, né? Eles implementaram a versão já gratuita, livremente, para as pessoas poderem acessar. Então, ali teve um pico de crescimento de números de usuários do Spotify muito grande por conta do boca a boca que foi gerado, né? Pensa, os caras de Growth lá eram muito espertos, né? Eles concentraram a demanda, depois eles abriram, a empresa começou a crescer. Em 2010, já dois anos depois do lançamento, eles superaram o iTunes como a maior plataforma de streaming de música do mundo. Eles desbancaram o serviço da Apple, que era até então o serviço mais... E era um novo modelo de negócio, né? O modelo da Apple era de comercialização de músicas e álbuns unitários, né? Você comprava ali para ter acesso à música unitária ou então ao álbum daquele determinado artista e veio lá o Spotify e liberou tudo para todo mundo democraticamente, né? E aí, em 2012, eles limitaram o acesso gratuito já para começar a estimular o pago. Então, nesse momento aqui, eles estavam tentando rentabilizar a empresa, né? Porque Growth aconteceu de maneira que a gente chama como se fosse um blitzscaling ali, né? De maneira desenfreada através de, provavelmente, de investimento de venture capital, né? Com muita escala. E aí, a empresa precisava começar a dar lucro. E aí, em 2012, eles fizeram uma integração com o Facebook. E essa integração com o Facebook foi responsável por democratizar aí. Porque eu lembro que a gente colocava lá, estou ouvindo o Spotify aqui e agora, a música tal. E essa integração mandava uma notificação para o Facebook e ia para todos os seus amigos. E aquilo viralizou. E aí, essa foi uma das estratégias de Growth, né? De crescimento mais famosas aí da história da humanidade até hoje. E hoje, né? O Spotify é a maior plataforma de streaming de música do mundo. Caso número 2 aqui, exemplo número 2. O Instagram, ele nasceu como rede social de localização. O nome dessa rede social era Bourbon, antigamente, tá? E é mais ou menos parecido, se vocês vão lembrar aí, junto comigo, aquele Foursquare. Você dava um check-in ali, mais ou menos, aonde você estava. Eu não lembro exatamente aonde você estava, mas você dava um check-in ali. Existia uma outra rede social dessa também. Eu esqueci o nome. Eu chamava Path. Path, mas no passado tinham várias redes dessas. Só que eles viram que tinha uma feature ali que funcionava muito, que era a feature de fotografia. E aí, analisando dados e pensando em modelo de negócio, eles falaram. Cara, vamos pegar então, vamos focar nessa feature aqui, que são as fotos, né? E aí, ele migrou para uma rede social de fotos. Depois, ele incorporou vídeos, que era um formato que até então somente o YouTube detinha até aquele ano. Depois, ele incorporou os stories, que foi um formato que ele, inclusive, caso vocês não saibam, o Mark Zuckerberg, quando ele comprou o Instagram ali, depois ele tentou comprar o Snapchat, que era a detentora do formato dos stories. Então, olha como que o modelo de negócio vai se amadurecendo ao longo do tempo. A inovação, ela acontece a partir de vários pedaços, de várias etapas, né? E aí, então, o Instagram incorporou as lives, que era um formato que pertencia somente aos apps de reunião, de streaming, né? Como o Microsoft Teams, o Zoom, né? A plataforma que a gente está fazendo o streaming aqui agora. E depois, ele implementou vídeos curtos, e é o formato que pertence aí hoje, né? Que pertencia, pelo menos, ao TikTok, né? Que hoje, o Instagram que chama de Reels, né? E vocês conhecem muito bem, vocês sabem que agora a briga é de leão para leão, né? Com o TikTok ali, que hoje é uma grande, é a grande ameaça. É com quem a equipe do Instagram, o board todo do Facebook da Meta ali, está tentando descobrir como que eles vão fazer para dar o próximo salto, né? O salto de crescimento deles a partir de agora. E aí, pessoal, lição número dois, né? Uma coisa que a gente percebe também, às vezes, é essa falta de humildade para aceitar essas novas mudanças do mercado. Assim como aconteceu ali com a própria Kodak, né? Kodak, que é um exemplo que eu falei de um pouco de falta de humildade, para vocês verem. O mercado está mudando, o vento está indo para leste, você vai para o oeste, você está causando um problema. E, às vezes, isso é a falta de você aceitar que o mundo está mudando e você tentar ir de encontro a essas mudanças para poder inovar, né? Então, olha esse exemplo aqui que eu trago para vocês do iPhone versus o Blackberry, né? Vocês vão saber ali que naquela época, mais ou menos antes de 2007, até antes do iPhone ser lançado pela Apple, a Blackberry era o cara, né? O Blackberry era o celular, era o smartphone que todo mundo desejava ter, especialmente dentro das empresas. E era por onde você podia navegar na internet, né? Eu estava no meio corporativo nesse momento aí, né? Ali, mais ou menos em 2007, mas mesmo assim, eu desejava muito ter o meu Blackberry. Eu tinha uma versão ali do Nokia E71, era uma coisa assim, que era um smartphone, de repente vem um iPhone e disruptou tudo isso. Por quê? Porque aí o mercado era touch, né? A partir de então. E olha só nesse gráfico aí, mais ou menos a partir do primeiro trimestre de 2007, e ele vai indo ali até mais ou menos o primeiro trimestre de 2011, a Apple, na verdade no terceiro trimestre de 2010, conforme esse gráfico aí, o número de envios de iPhone já foi muito maior, já ultrapassou os Blackberries e a partir de então o Blackberry também veio a ser uma empresa aí que caiu no esquecimento, né? E aí, o outro exemplo agora, né pessoal, também que eu trago para vocês como uma forma da gente poder visualizar tudo isso que está acontecendo, todas essas transformações, de uma maneira que você também consegue visualizar aí na sua cabeça como que a inovação é rápida, e a gente precisa se adaptar de maneira muito rápida também, né? Então, o crescimento da Netflix comparado com a Blockbuster ali, pensa nisso, né? A Blockbuster que foi fundada em 1985, né? Conforme aqui nesse pedacinho do gráfico, no ano de 2004, ela foi vendida para a Viacom, né? Ou Viacom, né? O nome em inglês, por 8.4 bilhões de dólares, que era o valuation dessa empresa, né? Da Blockbuster naquele momento. E aí, de repente, vem uma empresinha ali chamada Netflix, que começa um modelo de negócio, que todos vocês sabem muito bem o que vai virar dessa história aqui, eu não preciso dar detalhes, mas ali em 2010, o valuation da Blockbuster cai para 24 milhões de dólares, né? Hoje a Blockbuster tem uma loja exclusivamente no Oregon, tá? Mas a empresa faliu, quebrou, já não está mais em operação, né? Provavelmente os royalties ainda estão aí no mercado. E depois, aqui no ano de 2020, o valuation do Netflix chega a 203 bilhões de dólares. O maior valuation da Blockbuster ali em 8.4 bilhões. E olha como uma empresa de tecnologia, no ano de 2020, mais ou menos, alcança um valuation aí que não dá nem para comparar o tamanho de uma empresa com outra ao longo do tempo e o potencial de escala que o digital nos traz, né? Mas olha só, pessoal, eu não quero falar que tudo são flores, tá? Porque a Netflix está enfrentando, nesse exato momento, uma nova transformação. E eu quero que vocês parem para pensar, porque muita gente romantiza essa história aí da Netflix com a Blockbuster. Mas olha o que está acontecendo nesse exato momento. E o nosso conteúdo aqui é o conteúdo mais fresco do mundo, é o conteúdo do agora. E a gente quer trazer essas provocações para fazer a gente pensar também. Mas olha o valuation de mercado hoje da nossa querida Netflix. Eu falei para vocês que no ano de 2020, dois anos atrás aqui, era de 203 bilhões. E aqui, quando você busca lá, por exemplo, Netflix Stocks, que são as ações comercializadas na Nasdaq da Netflix, olha só esse detalhe aqui que é o market cap, ou valor de mercado, é mais ou menos quanto a empresa está valendo atualmente, de qualquer empresa. Você pode ver quanto com a empresa listada em bolsa vale atualmente. E aí, o valor é de 84 bilhões. Ou seja, ela caiu dramaticamente aí em apenas dois anos. E aí, por que isso está acontecendo? Você deve estar se perguntando. Poxa, mas muitos de vocês já sabem, né? A competição dos streamings está chegando aí com tudo. E olha só, nesses últimos meses aí, de janeiro a junho de 2022, essa empresa chamada Just Watch, ela está fazendo ali a análise de todo mundo. E aqui eu peguei só um recorte brasileiro de como que os streamings estão crescendo. Então, olha como que a guerra está ficando cada vez mais acirrada. E o Netflix, que antes detinha ali mais ou menos, que ela detinha a maior parte do mercado, 70%, 80% até 2020. Agora, Prime Video já vem com 20% de share de mercado, né? Que é o serviço da Amazon. A Disney Plus, que está com uma estratégia de crescimento aí super agressiva em todo mundo, né? Está vindo com canais de parceria muito fortes aí. E está despejando muito dinheiro para poder crescer, né? Dinheiro provavelmente de caixa própria da empresa. E a HBO, o Globoplay, aí vem outros players que estão apertando a briga aí da nossa Netflix. E inclusive ontem saiu essa notícia aqui, né? A Netflix vai cobrar taxa de ponto extra em cada endereço diferente em que um usuário usar a sua conta. Especialmente aqui na América Latina, com exclusão do Brasil, né? Eu vi que isso aqui está sendo imediato agora em outros países que não o Brasil. Mas se você compartilha sua senha, provavelmente você está fazendo a Netflix perder dinheiro no longo prazo. E com isso, né? Nós estamos no momento que as empresas estão segurando, protegendo o seu caixa de alguma maneira para não quebrar, né? Então isso aqui é uma ameaça para a Netflix nesse exato momento. E onde que vocês imaginam que essa falta de humildade deve estar acontecendo agora, né? Porque eu estava falando aqui da falta de humildade, mas se você para para pensar na sua realidade hoje. Será que, se vocês puderem colocar aqui no chat para mim, alguém que tiver uma percepção de será que eu conheço alguma empresa nesse exato momento que está passando por esse excesso de ego para falar assim, nossa, nós somos demais, nós nunca vamos quebrar, nós nunca vamos... Nosso modelo de negócio nunca vai ser ameaçado. Coloque aí no chat que eu vou acompanhar aqui com vocês. O Elton está falando em empresas de cartões de crédito. Não precisa falar da empresa em si, mas pode ser do mercado, tá? Eu não vou ficar também aqui jogando na cara das empresas, mas só para a gente perceber aqui qual que é a percepção de vocês aí. Comunicação de dados, o Fernando está falando de uma maneira geral. A Apple também, com meios de pagamento digitais, este modelo deve se extinguir. Aplicativos de transporte, BTG de impés, bancos, telefonia por chip. O que mais? Tem bastante coisa aqui. Nossa, a TV aberta, cara, eu não estava nem lembrando. Não, mas a TV aberta, se vocês forem parar para pensar no caso de sucesso da Globo nos últimos anos aí, olha como os caras estão remodelando o seu modelo de negócio, né? Poxa, a Globo está ali com o Globoplay, que foi a tacada de mestre, né? Que eles estão, acho que a Globoplay vai salvar a empresa aí no curto, no médio prazo. Olha lá, a Jennifer acabou de falar, a Globo está se reinventando. É exatamente isso. Mas vamos continuar aqui então. Ótimas provocações. Contabilidade no seu formato tradicional. Cara, deixa eu ver quem falou. Ronaldo, Ronaldo, cara, palmas. Esse exemplo foi demais. Porque assim, ninguém aguenta mais, né? Contabilidade nesse formato que existe hoje ali, pelo amor de Deus, né? A gente passa por isso aqui também ainda, por conta até de legislação também. Beleza. Nossa, teve muitos exemplos aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Vamos lá então. Lição número 3 que eu trouxe aqui, que é a falta de visão de futuro. Essa pra mim é uma dor aí, olha, assim, ela é mandatória. Você precisa desenvolver a visão de futuro na sua empresa. Porque sem ela, a gente não caminha, né? Sem a visão de futuro, você não consegue prosperar de maneira nenhuma. E eu quero mostrar aqui pra vocês o porquê que eu tô falando isso. Olha só. O que é visão de futuro no português literal? Eu vou fazer uma provocação pra vocês aqui, que é a seguinte. O que você vai fazer com a sua vida e com a sua empresa se o seu modelo de negócio atual não funcionar? Então, você tem que estar pensando o tempo inteiro na sua visão de futuro. A sua visão de futuro, ela não serve só pra sua empresa. Ela serve pra sua vida, né? Pra tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que ter um plano, né? Os americanos gostam muito de falar do plano B, né? Sempre tem um plano B à disposição ali, que é uma coisa que a gente pode tentar usar como inspiração aqui. Mas, basicamente, é isso, né? Você vai apostar aí todas as suas fichas em uma mesma possibilidade, em um mesmo modelo de negócio, em uma mesma linha de produtos. Então, visão de futuro, de uma forma geral, ela é saber enxergar e antecipar tendências de mercado, né? E é também reconhecer o momento certo pra tomar risco e transformar o seu modelo de negócio na hora certa. Quando a gente tá falando de liderança, pessoal, quando a gente tá falando aqui de estar na posição de liderança dentro de uma empresa, seja você o empresário, seja você aí o executivo de uma empresa, a gente tá falando muitas vezes sobre tomar risco. E pra gente tomar risco, a gente tem que ter um pouco dessa visão, tentar enxergar o que tá acontecendo no mercado nesse exato momento. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou dar alguns insights pra como que a gente pode desenvolver o nosso cérebro, expandir o nosso cérebro aí nessa visão, nessa linha de pensamento. Mas é mais ou menos isso, tá? Eu vou indicar pra vocês um livro. Esse livro aqui nós temos uma versão traduzida pra português, temos também uma versão no inglês, que se você gosta de ler a literatura original ali, mas basicamente o livro chama-se O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa, né? E o autor é o Peter Diamandis, né? Que é o cara lá, é um dos grandes criadores da Singularity University, né? Que é uma das instituições de inovação mais conceituadas aí do mundo. E aí, o que ele quis dizer nesse livro que tem o nome em inglês, The Future is Faster Than You Think, né? Esse é o nome em inglês do livro aí. Então o que ele fala? Existe um conceito dentro desse livro que é Accelerating the Acceleration, Acceleration, que é acelerando a aceleração em tradução livre aqui mais ou menos, que quer dizer o seguinte, o mundo está indo, se transformando numa velocidade muito rápida. E pra isso, ele traz todos esses pilares aqui que eu vou ler pra vocês agora, pra que a gente possa treinar o nosso cérebro e se preocupar com eles cada vez mais. Então no livro ele disseca isso. Vocês podem pegar isso como uma recomendação de literatura aqui do nosso PMX, porque é um livro fantástico que vai abrir muito a sua cabeça aí nesse sentido. E a gente gosta muito de ler aqui na Starts, né? Inclusive nós temos também os nossos livros, né? O Empreendedores, o Organizações Infinitas, o Desobedeça. Tem vários títulos aí. Audaz, né? Ao longo dessa nossa trajetória de oito anos agora, completamos oito anos de vida agora em julho, né? Dia 14 de julho. E é o seguinte, né? Quais são esses pilares? Velocidade de consumo de dados, né? Sempre aumentando cada vez mais. Uma prova disso é o 5G que está chegando aí, né? Computadores cada vez mais potentes. E aí se vocês conhecem ou se não conhecem, existe aquela lei de Moore, né? Vocês podem pesquisar aí que a tecnologia dá saltos quânticos a cada mais ou menos dezoito meses. Ela dobra de tamanho, dobra de potência a cada dezoito meses. As pessoas estão cada vez mais disponíveis, né? Elas estão cada vez mais disponíveis para que você possa se conectar com as pessoas, através principalmente das redes sociais. O capital cada vez mais abundante, né? Agora nesse momento de recessão econômica, ele não está tão abundante como há três meses atrás. Mas isso aqui é um pedaço da nossa história, né? Daqui a pouco a gente volta ali para os níveis de investimento de Private Equity, de Venture Capital, como a gente estava mais ou menos nivelado aí no passado, né? Decentralização da tecnologia, ou seja, a tecnologia é cada vez mais acessível a todas as classes sociais. Abundância na comunicação, né? A forma como a comunicação é distribuída para as pessoas. E um detalhe magnífico, né? Que todo mundo aqui gosta, que é o aumento da expectativa de vida, né? Quem que não quer viver cada vez mais? Então ele traz isso. Então eu quero que você pense nisso como uma forma de ampliar a sua visão de futuro. Mas isso não é tudo ainda, tá? Isso aqui é uma forma que eu trago para você poder tentar materializar e pensar, questionar na sua empresa o como você pode aproveitar esse conceito para se aproveitar de fato da melhor oportunidade que nós temos, que é esse exato momento da humanidade que nós estamos vivendo agora, né? Com todas essas transformações acontecendo. Então, se exatamente isso que eu estou falando, né? Se todas essas transformações estão acontecendo nesse exato momento, será que a sua empresa vai ficar intacta? Ou seja, se você ficar aí imóvel, né? Se você ficar aí sem fazer nada, sem se provocar. Uma coisa que eu publiquei ali no meu Instagram hoje, pessoal, é um corte que eu fiz de uma mentoria também. Eu estou no Instagram ali no arroba Marcelo Pimenta, caso você queira acompanhar conteúdo sobre growth, né? Sobre crescimento de negócios ali principalmente. Siga no arroba Marcelo Pimenta. E eu fiz esse corte ali falando sobre o seu nível de emputecimento, né? Às vezes, quanto mais incomodado você está com o seu status quo, né? Quanto mais incomodada a sua equipe está em relação ao que você está fazendo ontem, o que você fez ontem e como você vai melhorar o seu hoje, né? Não estou falando aqui só de concorrência, mas como que você melhora, né? E esse incômodo, ele faz a empresa prosperar cada vez mais. Então, até uma provocação que eu trago aqui para vocês é tudo que você faz hoje não será igual dentro de três anos. Se você olhar, pessoal, para três anos atrás, tudo que você fazia três anos atrás ou a relação que você tinha com os seus devices, com as máquinas, com a internet, com a digitalização de negócios, tudo mudou de três anos para cá. E isso vai acontecer de maneira dramática nos próximos três anos. Então, em 2025, esse modelo de comunicação que a gente está falando aqui possivelmente ele vai ser transformado. Será que a gente vai estar num óculos ali no metaverso? Será que a gente vai estar em algum device que ainda nem existe, né? Provavelmente um device que ainda não existe é uma coisa meio futurista demais. Acho que tudo que vai acontecer, a gente tem uma certa visão. Porque talvez com dez anos a gente não consegue enxergar ainda tamanhas são as transformações aí nos próximos anos. Mas então, como é que eu posso criar esses negócios adaptáveis e inovadores? Antes de a gente entrar aqui nesse pedaço do conteúdo, eu quero deixar à disposição aqui no chat. Para vocês, o Motorola Edge 20, eu não sei o nome aqui, está perguntando no Instagram, é o arroba Marcelo Pimenta. Estou lá no Instagram. É por onde eu mais costumo falar com o pessoal. Pode mandar direct lá, a gente bate um papo. E assim, pessoal, eu queria deixar para vocês o seguinte. Vocês podem aqui colocar as perguntas de vocês para a nossa mentoria. Eu recebi diversas perguntas que estão ali no nosso Typeform, que a gente envia toda semana, se você está inscrito no startse.com.pmex. É a chance que você tem de receber mentoria gratuita ali conosco, nesse período que a gente está batendo um papo aqui. Eu trago alguns convidados. Inclusive, nessa semana, eu não vou falar, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu vou trazer para vocês uma das mentes mais brilhantes do planeta Terra. É um gringo, é um cara... Vou dar só um spoiler. Ele nasceu na Alemanha. Fiquem de olho aí. Se você quiser saber quem é, startse.com.pmex. É um dos caras mais inovadores com quem eu já tive a oportunidade de conversar na minha vida. A gente vai soltar aí. Não é essa pessoa que vocês colocaram no chat aí. Eu não sei quem é essa pessoa, mas não é ela. É um cara. Então vamos lá. Podem colocar novas perguntas aí que a gente vai tentar responder aqui depois da condição exclusiva que eu vou fazer para vocês em um dos nossos programas de formação. Beleza. Respondendo aqui. Mas então, como criar negócios adaptáveis e inovadores? Olha a provocação que eu trago. Existem empresas que desejam colonizar Marte. Vocês sabem muito bem disso ali. O Elon Musk, ele deseja colonizar Marte de alguma maneira. Não sei se ele deseja só colonizar ou só ir para lá, mas eu ouvi falar que ele quer colonizar. Só que muito antes disso acontecer, essas empresas, assim como as empresas ou a empresa do Elon Musk, elas precisaram criar foguetes para levar pessoas ao espaço. Então pensa nisso comigo aqui como uma simples provocação para ilustrar esse nosso momento da conversa aqui, da apresentação de agora. O sucesso, ele é feito de pequenas etapas. Existe um conceito americano chamado moonshot, que é você mirar na lua e tentar atingir aquela grande inovação que vai disruptar o planeta Terra inteiro. Só que muitas vezes, para você fazer o moonshot acontecer, você vai precisar de pequenas melhorias no seu próprio modelo de negócio para que você consiga atingir aquele determinado resultado. Então a inovação é feita dessas pequenas etapas. E para mim, esse é o maior segredo de todos para manter uma empresa relevante agora nos próximos tempos. Eu acho que vocês vão concordar comigo aqui. Estou com sede, pessoal, falando bastante aqui. É o seguinte, descubra dentro do seu mercado aquilo que o seu cliente realmente deseja. Para mim, esse aqui é o maior segredo. Quando a gente se conecta dentro das nossas empresas, a gente senta na nossa cadeira e a gente pensa 100% do tempo em quais são os desejos do nosso real cliente. Para isso, a gente precisa estar em contato com esses seres humanos, em contato, conversando, batendo papo, entendendo quais são as suas principais dores e desejos. Possivelmente, você vai conseguir acelerar não apenas a sua visão de futuro, mas como a prosperidade da sua empresa e a perpetuidade da sua empresa. O que geralmente todo ser humano quer? Isso aqui é uma coisa que é uma lei fundamental dos negócios, uma lei fundamental de todos os seres humanos. Isso é explicado pela neurociência, inclusive, mas todo ser humano quer mais dinheiro. Talvez o seu quer mais dinheiro do que a média. Poxa, mais poder, mais músculos, menos gordura, fazer tudo mais rápido, ficar mais bonito, pagar mais barato, mais tempo com a família e amigos, mais segurança. E uma coisa que eu provoco também é onde tem cliente insatisfeito, tem oportunidade. Onde que hoje estão esses clientes insatisfeitos? Vocês citaram aqui no chat diversos exemplos agora, diversos exemplos, inclusive esse da contabilidade agora, se você está insatisfeito com isso, tem muita oportunidade de criação de melhoria de negócios ali nesse mercado. Então, seja na saúde, seja nos bancos, seja nos serviços, em todos os mercados, nesse exato momento, existem centenas de Kodaks que estão prestes a declarar falência. Por quê? Uma, eles não têm visão de futuro, eles não estão em contato com os seus devidos clientes, eles não sabem exatamente para onde o mercado está indo, às vezes eles não têm a coragem para tomar as mesmas decisões que poderiam fazê-los acelerar e conhecendo os números para que eles possam atrair novos clientes, reter esses clientes, inovar de maneira assídua em seus modelos de negócio. São coisas que você pode implementar na sua empresa e que você também, se você estiver ligado para todas essas transformações, você consegue avançar também. Então, pense o seguinte, existe um modelo antigo, que é aquele que irrita as pessoas, vamos lá, eu vou dar esses exemplos aqui para vocês. Contratos de fidelidade de 12 meses, esse é o jeito antigo de fazer as coisas. Hoje em dia, ninguém, nenhum cliente, não importa se o mercado é B2B, é B2C, B2B2C, cara, ninguém quer ficar amarrado num contrato mais, as pessoas querem ter liberdade de escolha. Então, se o seu modelo de negócio atual é esse, saiba que ele está ameaçado. Por quê? Porque vai vir uma empresa, possivelmente uma startup, de uma direção que você nem imagina que seja seu concorrente e ele pode estar criando uma solução nesse exato momento que vai quebrar esse pilar que hoje pode sustentar o seu negócio. Será que não está na hora de você, através da sua liderança aí, ou decidindo junto com seus sócios, com seus líderes, com os líderes da sua empresa, criar uma área que pode disruptar você mesmo? A inovação é feita de pequenos departamentos, pequenas áreas dentro da sua empresa que podem, em células dentro da sua empresa, que você cria as chamadas squads que vão resolver determinados problemas mais urgentes ou menos urgentes para poder criar um novo modelo de negócio dentro da sua empresa. Outro exemplo aqui, eu coloquei esse em vermelho, porque é o que eu mais detesto, ir presencialmente ao cartório, imagina, você vai lá, tem que ir ainda presencialmente, assinar documento de não sei o que, poxa, eu não sei aí no lugar que você mora, na cidade que você mora, se isso ainda é uma realidade, mas muitas vezes na cidade que eu resido atualmente, eu preciso ir lá no cartório presencialmente, eu acho um absurdo, vou fazer uma transferência de veículo, agora eu sei que parece que está digitalizando e tal, mas é um problema de mercado, é uma dor, é o jeito antigo que irrita as pessoas conforme o contexto que eu estou trazendo para vocês. depois, pagar taxas escondidas de bancos, outro, perder tempo buscando estacionamento ali, são problemas que irritam as pessoas, em qualquer mercado existem clientes infelizes, a minha dica para vocês aqui quando a gente está falando sobre como melhorar, como inovar, como levar a nossa empresa para outro patamar, encontre problemas e resolva pensando em como que o cliente gostaria que fosse, só que na visão deles mesmos. Tem um pessoal que está comentando aqui, a Lucélia é altamente burocrático, o aumento dos juros do país, os consórcios poderiam ser uma opção. E aí pessoal, eu te faço uma pergunta, eu trago aqui para vocês também poderem interagir aqui comigo no chat, quantos CEOs, diretores e gestores possuem essa visão de futuro hoje em dia, que foi o nosso terceiro ponto que eu trouxe aqui, quantos líderes possivelmente estão realmente preparados para enxergar esse futuro de transformação aí na sua empresa? Vocês acham que muitas pessoas estão visualizando essas transformações nesse exato momento? E eu faço uma nova provocação aqui que é essa, você está preparado para essa transformação? Eu não estou falando aqui que a gente também não está nesse mesmo barco, nós estamos o tempo inteiro tentando aprender, só que nós estamos presentes hoje nos maiores polos de inovação do mundo e a gente traz esse conteúdo mais fresco, tanto do Vale do Silício, de Miami, de Israel, da Estônia, Londres, Portugal e a gente tenta visualizar, deixar o nosso radar o tempo inteiro ligado para que a gente possa trazer ali o melhor tipo de conteúdo possível para poder inspirar vocês e de repente até mesmo provocar um novo começo aí na sua vida, porque no momento que a gente inspira, a gente tem a oportunidade de levar para você um pouco mais de capacitação. Então, eu quero fazer esse convite para vocês aqui pessoal, nesse primeiro bloco aqui dessa nossa apresentação de hoje, que é sobre um dos nossos programas hoje mais divulgados, mais acessados, é o nosso best seller criado pela Startse aí nos últimos dois anos mais ou menos, que tem mais de 5 mil clientes felizes, que é o nosso XBA, o nosso Programa Executivo Internacional em Gestão Exponencial, é o programa que você pode, é de 10 semanas, que você pode realmente entender todas as transformações que estão acontecendo no mundo e eu vou fazer um spoiler aqui, se você ainda não acessou o XBA hoje, até hoje, se você ainda não entrou, falou assim cara, puta aí eu não sei, eu precisava de um estímulo para entrar no XBA, eu vou trazer para vocês uma oferta que vocês vão falar, poxa, agora você conquistou meu coração, Pimenta, vamos lá, eu vou trazer aqui, eu vou fazer, já vou revelar aqui para vocês o que é, mas pessoal, a próxima turma do XBA vai começar no dia 25 de agosto, essas turmas todas, elas esgotam muito rápidas, especialmente agora que eu vou fazer essa oferta aqui no nosso PMX de hoje, essa é a primeira e única certificação internacional em gestão exponencial do mundo, direto com quem faz o futuro acontecer e não apenas com professores exclusivamente acadêmicos, são mais de 30 experts em inovação internacionais, direto do Vale do Silício da Europa, essa é uma certificação internacional, então se você está naquele momento ali pensando assim, poxa, será que eu preciso fazer um desses programas de longo prazo aí, de talvez dois anos, ou será que eu posso fazer um de dez semanas, dez semanas para fazer na conta aqui para você, dá dois meses e meio, basicamente, então a gente recomenda, porque é um programa extremamente rápido, que você vai conseguir concluir e vai passar pelos dez módulos que eu já vou explicar para vocês, para vocês verem exatamente o que tem dentro do programa, porque muita gente pergunta para mim, poxa, mas e aí, o que eu vou aprender no XBA? Vou te mostrar daqui a pouquinho, então são cinco mil líderes, executivos e donos de empresas que já se tornaram gestores exponenciais conosco, o formato do programa são dez competências chaves, ou seja, dez módulos em dez semanas de duração, a gente tem aulas gravadas e aulas ao vivo, que vão acontecer ali todos os sábados das oito às doze, das oito da manhã ao meio dia, então não tem desculpa, sábado, pessoal, é o dia que todo mundo pode estudar, é o dia que você não está ali dentro da empresa, você pode colocar a sua cabeça para pelo menos tentar pensar no próximo ciclo de desenvolvimento aí da sua empresa, aí eu quero dar uma ideia só assim por cima de quem são os professores, as mentes do agora, o primeiro módulo ali que a gente coloca à disposição para vocês é esse aqui, é o módulo um, novos mercados e seus modelos de negócio com o Pascal Finetti, é um dos caras mais incríveis aí do nosso mundo, um dos maiores pensadores, ele é cofundador da B-Radical, que é uma boutique criativa de inovação, e ele está lá, ele é um dos chair, um dos caras que estão nas cadeiras da Singularity University, tá bom? Você vai ter aula ali com um dos pensadores mais incríveis aí do mundo, depois disso no módulo dois a gente vai falar sobre quais são as tecnologias disruptivas do futuro e do agora com o Tom Grubber, o Tom Grubber simplesmente foi o cara que criou a Siri, essa assistente virtual aí que está presente hoje no seu iPhone, no seu Macbook, no seu tablet aí, você vai poder estudar do lado com um dos caras que estavam juntos com o Steve Jobs na trajetória dele. No módulo três, a estratégia de inovação na prática e com quem que você vai aprender inovação na prática, não só com o Lawrence Levi, que é um dos maiores executivos lá do Vale do Silício, mas ele era o braço direito do Steve Jobs na Pixar, ele foi um dos caras mais presentes ali na história de crescimento da Pixar, só que nesse mesmo módulo você vai poder estudar também com o Steve Blank, né? O Steve Blank, pra quem não sabe, ele é tido como o Godfather, né? O poderoso chefão ali do Vale do Silício, né? Então você vai poder estudar com um cara que criou a metodologia de startup enxuta no mundo, né? Que depois ensinou ali pro seu pupilo, que é o Eric Rice, beleza? Você vai estudar só com professores aí desse calibre aí, então vai ver a estratégia de inovação com eles e também com a Sally Domingues, que é uma das professoras de Stanford, né? Olha o calibre dos professores que a gente coloca ali à sua disposição. Módulo quatro, como gerar impacto em uma economia sustentável com o Ron Shigeta, que é um especialista em biotecnologia e ele passou aí por unicórnios como a Clara Foods e hoje atua nessa Solar Bioprocessing, legal? E depois, módulo cinco, a gente vai falar sobre ecossistemas de inovação, esse módulo aqui vai ser ministrado pelo Steve Hoffman, também pela Michelle Messina, que é uma das mentes mais incríveis ali do ecossistema do Vale do Silício, ela tem inclusive um livro sobre isso, né? Sobre o ecossistema ali do Vale do Silício, você vai poder estudar ali com eles, né? Vai poder pegar um pouquinho do cérebro deles ali em primeira mão. Módulo seis, a nova cultura organizacional com o Tarun Vadva, é até difícil de falar o nome dele aqui, é o empresário, ele é palestrante, estrategista e escritor que trabalha na intersecção de avanço tecnológico, inovação, crescimento global e é um dos caras, uma das grandes mentes brilhantes ali que a gente tem no nosso programa XBA. Módulo sete, a ciência de gestão para os startups, nada mais, nada menos do que o Uri Levine, ele simplesmente, para você que não conhece o Uri Levine, ele foi o criador do Waze, né? Aquele software que foi vendido ali para o Google por um bilhão de dólares ali mais ou menos no ano de 2013. Depois disso, módulo oito com, a gente vai falar sobre o novo marketing com o Crazy E. Se você não sabe quem é o Crazy E, basicamente ele foi o cara que junto com o Reed Hoffman, que é o criador do LinkedIn, né? O co-founder do LinkedIn, eles escreveram o livro Blitzscaling, que é um dos maiores bestsellers da história aí, dos bestsellers da New York Times, legal? Depois disso, módulo nove, formação de equipes de alto desempenho, né? Quem que tá numa trilhagem, quem que tá numa caminhada de inovação numa empresa que não precisa aprender sobre como criar uma equipe de alto desempenho? E essa vai ser com o Vinícius Davi, que ele é chefe global de vendas e desenvolvimento de uma das maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício, ali é um dos caras que estão também dentro da UC Berkeley, é uma das mentes mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer, inclusive pessoalmente vai estar à sua disposição também. E nesse módulo a gente vai ter ali uma aula com o Lucas Fox, que é nada mais nada menos do que um dos sócios da Brax, né? Um dos grandes unicórnios ali do Vale do Silício, que é uma empresa que foi criada por brasileiros, inclusive. E pra fechar, né? O módulo dez, as novas habilidades humanas com o Gary Boulds, é um dos especialistas reconhecido internacionalmente sobre o futuro do trabalho, esse módulo aqui também é fantástico, é uma das aulas imperdíveis do nosso programa. E é claro, pessoal, que eu não consigo falar aqui em pouco tempo também quais são todos os professores que vão estar à disposição pra vocês, mas muitos dos professores europeus que vão estar ali nas aulas ao vivo são os professores da Nova SBE, tida como uma das maiores universidades de inovação e negócio da Europa. Inclusive ela recebeu um prêmio recentemente como uma das universidades mais inovadoras do mundo. Fechado? Beleza. Olha só alguns dos depoimentos aqui dos nossos clientes, né? Nas últimas dez semanas eu fiz um salto quântico para o futuro que já é presente. Depois, foi fantástico fazer parte da primeira turma do XBA e da Starts e da Nova SBE, né? Esse é um programa que nós temos em parceria com a Nova, por isso que ela é uma certificação internacional que você vai poder tirar ali como uma das maiores universidades do mundo, beleza? Depois vocês podem ver ali também todos os detalhes na página que eu vou deixar o link aqui pra vocês. E pra quem que é o XBA? O XBA é pra CEOs, lideranças sêniores de empresas, gerentes que estão nessa caminhada da liderança agora, e também pra diretores C-Levels que querem ampliar aí o seu repertório, né? O repertório de inovação, de transformações que você pode aproveitar em relação à tecnologia, modelos de gestão e muito mais. Vamos lá então. Vou revelar aqui a oferta pra vocês nesse exato momento. Opa, deu um probleminha aqui no meu... Bem no momento que eu vou revelar a oferta. Enfim, eu vou falar pra vocês aqui enquanto isso, enquanto a gente resolve, mas basicamente o XBA tá com 32% de desconto exclusivamente até quinta-feira agora. Então pra você acessar a oferta, basta você clicar em startse.la barra xba tracinho pmex. E qual que é o valor usual do XBA pra você que tá se perguntando aí? R$7.900, esse é o valor que você pagaria hoje por 10 semanas de programa, 10 semanas de curso aí do XBA, nesses dois meses e meio. A gente vai fazer exclusivamente até quinta por R$5.340. Isso daria 12 vezes de R$445 sem juros. Nós não cobramos juros algum aqui na Startse. Então pra você que me ouviu aí agora, 12 vezes de R$445 ou R$14,83 por dia, se você dividir essa parcela aí por 30 dias. Esse é o valor que você vai precisar investir aí pra ter acesso a todos esses 30 professores, experts internacionais que a gente vai deixar disponíveis aí pra você. voltou aí? Vamos ver se a gente... Vamos tentar mais uma vez aqui. Vai me dando feedback aí, equipe. Ah, eu tenho que colocar o modo de apresentação novamente. Rapidinho. Só um segundo, eu peço a paciência de vocês que a gente teve esse probleminha aqui, porque tudo é ao vivo, né pessoal? Então, muitas vezes acontece isso aí. E eu já vou dar o principal presente que a gente vai fazer aqui pra vocês no XBA. Tá com pau ainda? Bom, eu vou narrando a oferta aqui pra vocês. Vamos fazendo o que a gente chama de freestyle, né? Vamos lá. Então é o seguinte. Pra você acessar essa oferta, startse.la.xba-pmex. tracinho pmex. Então você vai acessar ou você pode clicar no link aí que a nossa equipe deixou no chat pra vocês. Vocês vão receber então esse descontaço aí de 32%, né? 32% off até essa quinta-feira. E uma coisa que eu preciso ressaltar aqui pra vocês é risco zero com a garantia de qualidade da Startse, tá? Como é que funciona esse risco zero? Se você decide por comprar, por se matricular no XBA na data de hoje ou em qualquer data que você comprar o XBA, isso aqui não tem relação com o tempo, mas basicamente você tem ali risco zero. A gente assume todo o risco. Se na primeira aula ao vivo você achar que esse programa aí não é pra você, a gente devolve 100% do seu investimento. Se você chegar lá e falar, poxa, eu não gostei desses professores, eu não gostei... Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar ainda é sobre o networking, pessoal. O networking é de primeira qualidade. Vocês vão estar ali com líderes das maiores empresas de todo o país, de todo o Brasil. Você vai poder acessar essas pessoas, você vai poder criar ali um networking que muito provavelmente você não conseguiria não participando do programa. A gente tem empresas ali que participam, grandes bancos, grandes instituições financeiras, as grandes instituições de seguros, as grandes instituições de educação, serviços e assim por diante. Legal? Vamos continuar aqui. Eu estava colocando aqui todos os detalhes, que a promoção acaba quinta, que eram os valores. XBA barra PMEX de R$7,900 por R$5,340 à vista, ou R$12 de R$445. Só que agora entra a melhor parte. Para vocês que estão aqui hoje comigo, nesse exato momento, nesse streaming aqui online, até a gente ainda tem mais alguns minutos que a gente vai entrar na mentoria agora, pessoal. Mas para quem comprar hoje o XBA, vocês vão receber um outro curso gratuitamente de bônus. A gente está modelando, esse curso vai ser o seguinte, olha só, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Esse curso é um curso que você vai poder entregar para o seu departamento de RH. Qual que é o nome desse curso? Gestão Inovadora para RHs. A gente está recriando, nesse exato momento, um dos nossos melhores programas, para que você possa transformar a sua área de pessoas no principal motor de inovação e engajamento da sua empresa. Por quê? Se o RH não compra a inovação junto com você, como é que você vai fazer para recrutar pessoas? Como é que você vai fazer para reter pessoas? Então, a gente achou, nesse exato momento, nessa oferta que a gente está fazendo nessa semana, como vocês são líderes, a maior parte da nossa audiência aqui é formada por grandes líderes, sejam CEOs, executivos de grandes empresas, executivos de médias empresas, a gente achou o seguinte, é pertinente a gente fazer uma oferta e você vai poder levar. Comprando o XBA hoje, no valor que a gente tem aqui para vocês até essa quinta-feira, só que quem comprar agora, nessa transmissão, no link que a gente deixou aqui no chat para vocês, vocês vão levar um novo curso gratuito para que vocês possam entregar para o departamento de RH para vocês, de vocês, da empresa de vocês aí. Qual que é o valor desse programa? R$3.200. Se você for lá hoje e pesquisar gestão inovadora para RHs no Google, você vai encontrar esse mesmo programa por R$3.200. Beleza? E aí, alguns dos professores que eu quero deixar aqui para vocês são Cristiano Cruel, que é o nosso CIO aqui, que é o nosso Chief Innovation Officer, um dos caras mais brilhantes que você vai ter contato na vida, uma das grandes mentes brilhantes que a gente vai poder deixar à disposição para você ali. Matheus Schauloffel, que hoje é o nosso CFO aqui da Starts, um dos principais executivos da XP Investimentos, da XP Investimentos. O Matheus era o CFO da XP Investimentos até alguns anos atrás, então participou de toda a fase de escala, desde o começo da XP até a fase de escala. Outro professor, outra professora, Roberta Valézio, que é, ela é uma pessoa, ela é Red de Cultura, de Comunicação e de Inovação lá na Neon, é uma das profissionais mais incríveis de RH que nós conhecemos. E o Roberto Públio, que é fundador e CEO da Felicidade Descomplicada, serão seus professores que vão te ajudar aí nessa jornada, nesse curso que nós vamos liberar exclusivamente para quem estiver participando agora, nesse exato momento aí do nosso PMX desta semana. Beleza? Continuando aqui então, só para a gente fazer agora o resumo da oferta para vocês. Então, o XBA, que tem o valor de R$ 7.900, que você vai levar ali, teoricamente, um produto de R$ 7.900 por R$ 5.340, mais o gestão inovador para RHs por R$ 3.200. Você soma ali R$ 7.900 com R$ 3.200, a gente está falando de R$ 11.100, R$ 11.100, por R$ 5.340, ou 12 vezes de R$ 445, sem juros para vocês que estão aqui hoje comigo nesta mentoria. fechado? Então, vamos lá. Para você que quer acessar a oferta agora, enquanto a gente está aqui na nossa mentoria de hoje, o link é startse.la barra xba tracinho pm ex startse.la barra xba tracinho pm ex ou você pode clicar aí no link que está no chat nesse exato momento. Beleza? Vamos lá então. Agora a gente vai entrar aqui na nossa mentoria. se vocês tiverem qualquer dúvida também sobre os programas aqui, podem mandar no chat que eu vou tentar ajudá-los de alguma maneira. Vamos lá então. Eu vou pegar aqui algumas das dúvidas que chegaram para nós, pessoal, no nosso Typeform. Legal? E aí, equipe, se puderem me mandar aqui algumas questões que... Tá bom. Eu vou pegar aqui no meu querido software de comunicação magnífico, que é o Slack. Vamos pegar aqui. Por que os modelos de empresas que estão há 40 ou 50 anos no mercado faturando bilhões não são vistas e analisadas e analisados os motivos por estarem nessa condição? Deixa eu tentar entender aqui. Por que os modelos de empresas que estão há 40 ou 50 anos no mercado faturando bilhões não são vistas e analisando os motivos por essa... Eu não consegui entender essa pergunta. De verdade. Qual o percentual ideal sobre a receita para alocar em inovação? Olha só. Essa é uma pergunta interessante, pessoal. Porcentagem de investimento para que você possa inovar na sua empresa? A melhor pergunta é aquela. Depende. A melhor resposta é aquela. Depende. Vai depender muito de como que você consegue levar os seus unit economics. Como que está mais ou menos balanceado o seu P&L que é o seu balanço o seu planejamento orçamentário o seu forecast existem muitas formas que a gente tem hoje de definir isso. Mas basicamente, pessoal uma coisa que eu tenho visto as empresas sempre fazendo ultimamente é você define um budget para poder criar um determinado projeto ou um determinado processo de inovação ou determinada squad de inovação ali. Isso tudo vai depender da margem que você tem o que está contido nessa margem na margem que você trabalha hoje dentro da sua empresa você sabe muito bem estão contidos custos de pessoal estão contidos custos operacionais custos de marketing então quando a gente está pensando em criar uma nova unidade de negócio dentro da nossa empresa vai depender muito do orçamento que você tem para poder destinar um pedaço desse investimento para a criação desse novo modelo de negócio dentro da sua própria empresa muito disso acontecia especialmente e continua acontecendo com as empresas do Vale do Silício eu sei que o Steve Jobs era um deles ele pegava ali um projeto secreto e ele fazia esse projeto secreto acontecer só que a gente não pode comparar o fluxo de caixa que a gente tem numa Apple da vida que hoje é uma empresa trilionária com a sua realidade de negócio mas se eu fosse fazer isso aqui na minha empresa você não colocou o tamanho da sua empresa aqui para eu poder dar um pitaco melhor em relação a isso mas o que eu faria hoje se eu tivesse uma empresa que já estivesse na fase de escala até a gente fala umas palavras difíceis para quem não conhece eu vou tentar explicar mas é o bootstrapped ou seja aquela empresa que cresce organicamente com o dinheiro do seu próprio cliente ou seja eu compro um cliente compro outro cliente retenho esses clientes esses clientes vão fazendo a minha empresa crescer eu pegaria uma parte desse investimento e eu tentaria com um objetivo muito claro na minha cabeça criar uma nova squad para resolver determinado problema que poderia criar um novo negócio para a nossa empresa e hoje pessoal a gente faz muito isso aqui dentro como é que a gente faz isso a gente sabe mais ou menos você pode partir de um princípio que é o seguinte qual que é o seu CAC médio qual que é o custo de aquisição de um cliente que você tem você vai tentar fazer esse cálculo baseado em quantos clientes você precisaria para poder manter essa pequena squad de pé essa pequena área de pé e você vai multiplicar pelo número de clientes que você tem com isso você pode ter ali um número X que pode fazer sentido para definição de qual que é o budget qual que é o orçamento que você tem para investir em inovação minha garganta já está seca aqui como saber que escala usar que é hora de mudar o rumo da empresa ou que você está fazendo não terá mais futuro aí eu entendi como saber qual que é o momento para que você possa o momento que você possa mudar o rumo da sua empresa ou o que você está fazendo não terá mais futuro isso aí o que a gente costuma fazer é o mapeamento de sinais essas perguntas é como se eu tivesse aqui uma bola de cristal mas eu não tenho o que acontece se eu fosse também trazer aqui para a nossa realidade hoje ou te instruir de uma maneira que eu pensaria basicamente se eu estivesse sendo ameaçado pelos concorrentes ou se os meus clientes já demonstrassem interesse por algum produto substituto algum produto que esteja vindo aí e eu não esteja conseguindo acompanhar eu acho que esse é o melhor momento para que a gente possa redesenhar o nosso modelo de negócio agora eu quero fazer uma outra provocação que é a seguinte muitas vezes esse momento ele se você espera esse momento chegar que é o momento vermelho de atenção quando você ligou eu gosto de brincar que você muitas vezes você liga o cérebro reptiliano da sua operação o cérebro reptiliano ele é aquele que em determinados momentos ele está atento às agressões do natural isso aí vem desde os primórdios os primatas já tinham esse cérebro reptiliano muito bem desenvolvido mas basicamente é aquele cérebro que fala poxa estou em situação de perigo ele reage e muitas vezes você nem sabe como você está reagindo e porque você reagiu mas o cérebro reptiliano corporativo se você entende que esses sinais estão acontecendo nesse exato momento o que vai acontecer possivelmente já é tarde demais então eu destinaria a parte para você entender esses sinais ou para você criar essa nova squad que pode criar o seu novo modelo de negócio nesse exato momento então eu acredito que sempre é o melhor momento para que você possa para que você possa tomar essa decisão de criar algum modelo novo alguma experiência nova dentro do seu mercado vamos ver se está chegando aqui mais algumas questões no nosso chat o XBA tem tradução o XBA tem não apenas tradução simultânea as aulas ao vivo são todas traduzidas para o português e tem também legendas em todas as aulas que estão gravadas ali na nossa plataforma tá bom fiquem tranquilos em relação a isso aqui na Starts a gente se preocupa bastante com isso tá bom o que mais o Arnaldo tá falando que no link naquele link que eu falei para vocês não aparece a inclusão do curso de RH sabe por que não aparece Arnaldo e todo o pessoal aí obrigado pela pergunta inclusive é porque a gente solta essas ofertas exclusivas para o PMEX que é o PMX então quando você fizer a sua compra nós mesmos vamos liberar para você em uma data futura né essa data está para acontecer dentro dos próximos dias eu não te falo qual que é a data agora porque eu não estou aqui ao lado da nossa equipe de atendimento agora mas basicamente nós vamos entrar em contato com você e aí você vai receber os seus dados de acesso ali para você poder ou compartilhar com a sua área de RH ou então poder degustar esse conhecimento de RH se você é um líder ou empresário hoje possivelmente você quer aprender mais sobre RH então a gente fala sobre gestão inovadora para RH de uma forma geral como você faz para recrutar pessoas reter pessoas e ter próximo de você as melhores pessoas possíveis porque uma empresa só cresce se ela tem seres humanos incríveis beleza trabalho em empresa em empresa pública o XBA é para mim depende se você trabalha hoje em uma empresa pública e você quer empreender ou se você quer fazer melhor aquilo que está que já está estabelecido na sua empresa pública sim eu acredito que o XBA ele é para qualquer líder para qualquer pessoa que queira se desafiar que abrir os seus olhos em relação às novas tecnologias aos novos modelos de negócios que estão surgindo a inovação é um programa muito prático se vocês entrarem hoje na página de vendas ali e puderem escutar os depoimentos dos nossos alunos pensa comigo pessoal são mais de 5 mil alunos já nesses últimos dois anos a gente não tem o depoimento de todas as pessoas seria impossível colocar ali para vocês na página de vendas mas a gente selecionou vários para que vocês possam acessar e poder entender cara isso aqui é para mim faz sentido agora então a gente a gente não quer empurrar nada em vocês a gente quer simplesmente trazer aqui para vocês uma proposta uma proposta de um programa que é muito mais curto e rápido do que os programas tradicionais que você conhece e que podem gerar ali uma disrupção na sua cabeça para você poder levar essa mentalidade para dentro do seu negócio muitos líderes que fazem o XBA hoje eles falam cara eu entrei eu decidi esses dias eu fui no evento ali na meta o antigo nome do Facebook e um dos meus colegas que estavam presentes ali ele é um CEO de uma empresa ele falou cara eu recebi o XBA através do meu líder de vendas o líder de vendas trouxe para mim aí eu vi que aquele programa podia mudar muito a vida dele eu falei cara eu também quero passar por essa transformação e ele levou dois dois ingressos não ingressos duas licenças ali para o produto para a empresa dele também então muitas vezes isso acontece mas é para todo mundo que quer se desafiar de alguma maneira que mais que mais tem mais alguma aqui vou pegar mais uma então hein calma aí sou do ramo de educação como que eu faço para inovar e não falir poxa essa pergunta é interessante eu trabalho aqui como é que eu posso falar no segmento da educação há mais ou menos cinco anos agora sou extremamente apaixonado minha mãe era educadora minha mãe sempre foi professora a vida inteira por algum motivo eu sempre tive essa simpatia com o segmento de educação que é principalmente o segmento hoje da Starts University a Starts como um todo ela é uma empresa é um ecossistema de inovação que faz conexão com diversas empresas temos aporte financeiro temos participação acionária em várias empresas agora então nós somos muito mais do que uma empresa de educação simplesmente mas a Starts University é a nossa grande empresa de educação e a gente está passando pelas maiores transformações nesse exato momento principalmente no formato de aprendizagem das pessoas e eu acredito que o próprio XBA é um exemplo claro de como que as pessoas hoje elas gostam de aprender só que isso eu vou separar na tela aqui para vocês entenderem dois ambientes distintos entre eles um deles que é como eu aprendo ou seja qual que é a experiência de um determinado cliente com os meus produtos ou serviços que no caso são os cursos nossos programas as imersões internacionais só que de um outro lado um desses pilares um dos mais importantes que a gente tem é a aquisição de clientes a forma como você engaja as pessoas e traz elas para dentro do seu funil talvez se você tem hoje um desafio nesse quesito eu acredito que através até mesmo do XBA você pode aprender muito sobre como que você faz esse novo marketing como que você faz para atrair clientes da melhor maneira possível e esse é um dos módulos é o módulo 8 lá do nosso XBA onde você vai poder aprender ali junto com o Crazy como que você faz para atrair clientes então tem módulo de experiência de cliente tem módulo de aquisição de clientes e você pode então ter um pouco mais de consciência sobre como que você pode levar isso para dentro aí da sua empresa falir você usou uma palavra muito pesada aqui mas basicamente a inovação ela está nesses dois pilares em como você engaja as pessoas e atrai essas pessoas para dentro do seu campo magnético assim por dizer que é o seu funil de vendas ali e depois como que você leva essas melhores experiências de aprendizagem para as pessoas para que elas possam recomendar os seus produtos e aí você tem um loop infinito de pessoas comprando recomendando eu acredito que dessa maneira você se protege mas dentro do XBA você vai ter esse módulo sobre exatamente esse mesmo assunto como tem uma noção de quanto devo arriscar em minha empresa e qual a metodologia de análise de concorrência que vocês indicam melhor são duas perguntas em uma como tem uma noção do quanto arriscar em minha empresa eu vou eu não tenho a resposta clara mais clara para tudo mas eu tenho a minha forma de pensar que muito da mentoria é isso como que a pessoa que talvez já passou por alguns desafios como esses ela tomaria uma decisão para te inspirar a tomar a decisão da mesma maneira mas por exemplo como que eu arrisco na minha empresa primeiro tem a ver com esse lance das finanças essa pergunta está um pouco parecida com a outra mas basicamente é se você tem margem hoje para conseguir reinvestir na sua empresa esse é o modelo esse é o momento exato para você pisar no acelerador como que você faz para inovar cria uma célula de inovação com um ser humano só poxa é um cara é uma menina é uma pessoa extremamente barata barata tecnicamente nada que é muito barato vai funcionar mas alguém que você eu falo que é um modelo barato de você testar pague um bom salário para alguém e coloque taxa de sucesso para que se essa pessoa realmente atinja os seus objetivos que você como líder coloca para essa pessoa e esse projeto funcionar esse novo modelo de negócio esse novo produto dentro da sua empresa funcionar você transfere ali uma remuneração variável para essa pessoa que só até pode pensar numa forma de trazer essa pessoa como sócia desse modelo de negócio então que só você pode criar inclusive um novo CNPJ e colocar essa pessoa como sócia ali daquele CNPJ então o momento exato e o quanto você pode investir é o momento exato é agora e o quanto você pode investir vai depender do seu modelo dos seus unit economics poxa não tenho dinheiro não consigo fazer isso cara levanta capital a pessoa que conseguiu hoje levantar uma empresa do zero ela tem um modelo de negócio que já é factível que já é escalável já está na fase de escala e possivelmente já perdendo mercado você consegue levantar capital com mais facilidade porque as pessoas possivelmente viram que você tem capacidade de levar uma empresa por um determinado período de tempo então não tenho dinheiro levanto dinheiro levanto capital através do que nós chamamos de venture capital ou seja vá buscar um investidor de startups um investidor de empresas e depois disso qual que é a metodologia de análise de concorrência que vocês indicam o Google melhor análise de concorrência que você pode fazer mapeamento de concorrentes é o Google e depois disso a melhor forma que você tem de mapear os seus concorrentes é pesquisando os seus clientes para saber se os seus concorrentes estão aparecendo nas respostas ah meu amigo se os seus concorrentes estiverem aparecendo numa determinada porcentagem de respostas ali mapeia isso faz uma pergunta entre a opção A e B a gente sempre faz esse tipo de teste de lift aqui quantas pessoas estão lembrando da marca A da marca B da marca C e aí conforme a gente vai mapeando o número do concorrente sobe a gente tem que atuar mais para poder conter isso mas dentro do Google você pode encontrar muitos e muitos aplicativos que podem fazer o mapeamento da concorrência um deles é um serviço é um SaaS um software as a service chamado SM Rush SM Rush dá para você pegar muitos dados de concorrentes ali outro deles chamado Ahrefs que é uma ferramenta que você consegue eu vou até escrever aqui você está escrevendo aí equipe SM SM Rush é uma das ferramentas Ah eu escrevi aqui duas vezes a outra é Ahrefs essa é difícil deixa eu ver como é que é Ahrefs acho que é isso vou colocar aqui no chat deve ser isso aí pessoal busquem busquem no Google uma ferramenta legal para vocês poderem também fazer o mapeamento ali dos seus concorrentes existe uma outra chamada Similar Web já coloquei aqui no chat também para você poder ver ali dados de acesso dos seus concorrentes nos websites deles existe uma outra também chamada Uber Suggest tá Uber Suggest dá para você poder fazer um mapeamento ali minimamente viável também cara existem várias outras eu não vou lembrar eu posso tentar fazer até uma uma coletânea e para você que está inscrito lá no startse.com barra PM EX a gente tenta mandar para vocês veja bem a gente tenta mandar não estou prometendo exatamente que a gente vai mandar mas a gente vai tentar fazer o máximo para que a gente consiga pegar algumas ferramentas e levar para vocês ali em primeira mão beleza como acredita que será a expansão internacionalização da Cacau Show e o que podemos aprender com esse case Ana Abreu puxa desculpa eu não sei nada desse case eu posso até me entender um pouco mais mercado de chocolate em si de alimentos eu não sou muito legal para falar sobre isso então eu vou me abster dessa resposta mas vou tentar pesquisar a respeito para de repente conseguir trazer algum conteúdo para vocês o que mais eu acho que é isso pessoal tem mais alguma pergunta enxoval enxoval criativo para vocês que ah pessoal eu vou colocar mais uma ferramenta aqui para vocês essa é pesada essa é pesada essa aqui busca isso aqui no google facebook ad library library existem algumas ferramentas hackers também mas eu prefiro não comentar sobre elas aqui quem quiser saber manda um direct no arroba marcelopimenta que eu mando lá depois para mapeamento de concorrentes mas eu não posso liberar aqui para vocês facebook ad library essa ferramenta aí vocês conseguem vocês conseguem fazer o mapeamento de todos os anúncios que estão sendo veiculados pelos seus concorrentes beleza pessoal todo mundo gostou até aqui vocês gostaram da das nossas vocês gostaram aqui do nosso bate papo de hoje espero poder ter podido poder ter inspirado vocês de alguma maneira aqui no nosso PMX sobre essas empresas que poderão ser disruptadas a qualquer momento na verdade são os mercados que poderão ser disruptados a qualquer momento espero que eu possa ter ajudado na transformação de vocês de alguma maneira se você tiver interessado no XBA até agora os próximos minutos a gente está fazendo essa super promoção XBA mais gestão inovadora para RHs vai ser R$11.100 em valor em preço de produto que a gente cobraria por apenas R$5.340 em 12 vezes sem juros basta você acessar startse.la barra barra eu esqueci aqui a URL XBA XBA tracinho PMEX a gente vai deixar o link aqui no chat mais alguns minutos e vocês poderão comprar com esse descontaço e mais o bônus que é o gestão inovadora para RH se você não está inscrito no PMX startse.com barra PMEX e não se esqueça nessa semana nós vamos liberar um bate-papo magnífico que eu tive com uma das mentes mais brilhantes do nosso mundo fiquem ligados nos nossos canais de comunicação especialmente nos grupos de WhatsApp eu agradeço a sua audiência e te aguardo na próxima semana para um bate-papo bombástico sobre empreendedorismo e muito acima da escala a gente já vai soltar aí qual que é o tema da próxima semana mas o spoiler é esse fiquem ligados eu sou Marcelo Pimenta Head of Growth da Startse e a gente se vê semana que vem grande abraço e até logo